Na sexta-feira você não faz ideia do calor que está fazendo. Acontece que eu achei que já estava mais do que da hora de eu voltar para gravar um leituras para o fim de semana. Eu estou aqui na biblioteca. Eu acho que não dá para ver, mas vocês já viram tantas vezes que já é praticamente na casa. E eu peguei dois livros e vou mostrar quando chegar em casa, porque as pessoas estão me olhando de uma forma estranha. O que eu escolhi foi A Paixão Segundo GH, muito difícil de falar esse título, da Clarice Lispector. Gente, eu li Clarice Lispector quando eu ainda estava no ensino médio. Se eu não me engano era uma das leituras obrigatórias para o vestibular. E a Macabeia me marcou bastante, cara. Eu tenho essa lembrança de estar indo ou voltando da escola de ônibus. E tentando achar as Macabeias que, sei lá, andavam por aí, que andam por aí. Eu lembro que toda mulher que tinha um jeito um pouco mais sofrido, um pouco mais desajeitado, eu lembrava dela. Enfim, foi um personagem que me deu certo incômodo, eu tenho que admitir. Não lembro porquê, eu não lembro exatamente a narrativa. Eu preciso reler, mas eu acho que se um personagem consegue deixar uma impressão tão forte em você é porque ele é bom. Bem, desde então eu não li nenhum outro trabalho de Clarice Lispector, não relei aquele romance. E estava passeando por lá, esse livro me saltou os olhos e eu pensei, por que não, né, cara? Gente, eu acho que isso é uma novidade pra mim, porque eu realmente não lembro de forma alguma como é a narrativa da Clarice. O segundo livro que eu peguei foi A Trégua, do Mário Benedetti. Eu peguei esse livro porque eu estava precisando de um pouco de alento. Eu estava precisando me sentir acolhida, precisando me sentir abraçada, gente. Meu Deus, que patético. Mas, não sei, as últimas semanas, os últimos meses, aliás, tem sido meio estranhos. Desde que eu voltei, eu estou tentando me readaptar a morar na minha cidade, né, porque faz um bom tempo que eu só estou aqui meio que de passagem. Então, não sei, minha rotina anda meio estranha, as coisas andam meio estranhas. E eu estava afim de ler algo em que eu soubesse, pelo menos tivesse quase certeza de que eu iria gostar. E geralmente isso acontece com literatura latino-americana. Eu não conheço nada do Benedetti, mas como literatura latino-americana é algo que nunca me decepciona, eu acho que foi uma boa escolha. Eu espero, pelo menos. O livro que eu estou lendo, que não é de biblioteca, é o 1984, do George Orwell. Gente, esse nome é muito difícil de falar, nunca consigo, mas, enfim, é esse livro aqui. Cara, faz anos desde que eu li esse livro pela primeira vez. E desde então eu lembro que eu ensaiei algumas releituras, principalmente quando estava todo mundo falando. Eu sempre pegava, chegava até um terço do livro, mais ou menos, mas nunca conseguia terminar novamente. E a figura do George Orwell realmente me atrai bastante. Eu acho que eu li alguma matéria e alguma coisa... Eu acho que foi uma matéria da Piauí que trazia a publicação de algumas cartas que ele trocava com não sei quem. E alguma coisa ali acabou me atraindo bastante para a figura do autor. Nossa, agora eu lembrei que, na verdade, eu fui na biblioteca querendo pegar um dos outros livros dele, que eu tinha visto lá na última vez que eu fui. Mas, por algum motivo, eu não lembrei. São esses os livros que vão me acompanhar pelos próximos dias. Desculpa se o tom do vídeo foi um pouco estranho, mas eu definitivamente perdi a prática, eu definitivamente não sei mais como gravar. De qualquer forma, eu espero que as coisas melhorem com o tempo e voltem a ser mais ou menos como eram antes. Enfim, que seja mais natural, pelo menos. De qualquer forma, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.